Eu queria conversar Com Jesus no infinito Sei que Ele está ouvindo Minha voz errou meu grito Santo Mestre, não esqueças Que o povo precisa de Ti Muita gente te esqueceu Jesus Porém eu não te esqueci Meu amor por Ti é grande Amor igual nunca foi visto Eu te amo, eu te amo Eu te amo, Jesus Cristo Meu amor por Ti é grande Amor igual nunca foi visto I love you, I love you I love you, Jesus Cristo Meu amor por Ti é grande Amor igual nunca foi visto Eu te amo, eu te amo Eu te amo, Jesus Cristo Meu amor por Ti é grande Amor igual nunca foi visto Amor igual nunca foi visto I love you, I love you I love you, Jesus Cristo Amor igual nunca foi visto Amor eu te amo Amor igreia